Achei que meu sorriso tinha diminuído muito, sabe, assim, você fica um pouco mais velho, as bochechas vão caindo, essas coisas, a expectativa é muito grande, né? Cara, você tem que procurar, olha aqui como é que eu tô, a mudança, entendeu, que todo mundo nota, a autoestima melhora bastante, e aí foi quando eu resolvi procurar os serviços, assim. Fiquei muito bem impressionado com a receptividade, né, assim, o cuidado que a empresa tem em proteção da pandemia, até falei assim, há uma diferença muito grande até de outras empresas que têm essa rotina. Eu gostei de tudo, né, foi uma das minhas preocupações, eu tinha aquele, digamos assim, aquele medo de ter dor, foi uma das minhas primeiras perguntas no primeiro dia que eu vim aqui, me adaptei rápido, gostei muito do tratamento, foi praticamente em dolor, muito eficiente, uma semana concentrada nisso, a clínica tem, né, estratégia realmente bem, bem rigorosa, bem disciplinada, de cuidado, não só com os colaboradores, mas com os clientes, isso é bem, bem, bem notório, bem visível, e acho que o resultado foi positivo, tô bem satisfeito.